Vamos assistir dois fuleiros safados no Eduardo Gomes, assaltando em moto. Inclusive, uma criancinha, olha lá, estamos, olha lá, dando porrada na mulher e a criancinha do lado, pequenininha, a criancinha tem uns dois anos. Olha lá, batendo na mulher, qualquer informação sobre esses fuleiros, entre contato com o disco de denúncia, olha aí, olha, batendo na mulher, olha a criança, olha a criancinha do lado, olha, olha, os dois fuleiros de moto, olha a criancinha, olha. Ô, rapaz, onde é que nós estamos, hein, rapaz? Eu quero saber aonde é que nós estamos. Meu Deus, nem para passar um soldado reformado para meter na testa dele. O carro devia ter jogado, era por cima, quando viu a ação, rapaz. Como é que pode? Olha, e a criança cai por cima, olha, e uma bagaçada. Qualquer informação sobre esses dois fuleiros, vocês viram? Diz denúncia no lombo dele. Felicia de meter a testa, vai para o capeta, mais cedo ele, vai para o coronas tiro. Coronas tiro. Certo? Vai mais cedo para o capeta. Viu?